A CIDADE NO BRASIL De diferentes continentes, muitas vozes de uma só língua se unem para homenagear aqueles que nesses tempos estranhos dedicam suas vidas a cuidar de nós. A CIDADE NO BRASIL Entre o contágio e o medo, sem medo de desistir. Encontrar horas despertos à luz de uns deuses ocultos. Os nossos anjos secretos, são simples nomes e vultos. Sem rosto, cor ou idade, num servir que é permanente. Que a gratidão de verdade é pra quem cuida da gente. Não há mãos, não há abraços, sou um simples gesto fácil. Pra te dizer como sinto, não te encostar no peito. Pra te dizer como sinto, não te apertar do meu jeito. A CIDADE NO BRASIL 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 Não te apertar do meu jeito Não há mãos, não há braço Só um simples gesto faço Pra te dizer como sim Não te encostar ao meu peito Pra te dizer como sim Não te apertar do meu jeito Sem rosto, cor ou idade Me desferi mais recado Ao destino de ser pronta Não saber que é permanente Que é de Deus, de Deus, de Deus É aquele que nós toma o peito Que a gratidão é de Que a gratidão é de Que a gratidão é de verdade Força para nós Esta música foi escrita por Jorge Fernando e Francis Haim Em homenagem a todos os profissionais de saúde De todo o mundo Em especial àqueles dos países de língua portuguesa Os nossos anjos secretos Aplausos 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 Obrigado.